Hoje eu estou aqui com 16 ensinamentos e exercícios para você treinar a sua operação com o seu pêndulo. Olá, queridos iluminados, tudo bem com vocês? Rafael Branco de volta a mais um vídeo aqui no canal da Luziarte. E um dos vídeos que fez bastante sucesso, que eu fiz há pouco tempo atrás, foram os vídeos dos tipos dos pêndulos. Muita gente comentou, muita gente falou comigo depois. Então, já que a pauta foi popular, eu resolvi trazer uma novidade para vocês. 16 lições e exercícios para você treinar com o seu pêndulo. Atenção! Eu vou trazer para vocês exercícios desde a parte iniciante até alguns mais avançados, tá? A lição número 1, o local certo, a posição certa para você pendular. Primeiro de tudo, é muito importante a posição de trabalho. E para isso, você vai precisar desta ferramenta aqui, uma bússola. É muito importante você saber a posição perante, os pontos cardeais, de onde está a sua mesa ou onde você vai executar o seu processo de pêndulo. Um detalhe, pessoal, eu estou colocando aqui a rosa dos ventos e os pontos cardeais escritos em inglês, porque a grande maioria das bússolas que vocês vão encontrar no mercado, elas estarão escritas com os nomes em inglês. Então, fiz uma legenda para traduzir para vocês, para ninguém confundir o que significa W e o que significa o E. Na verdade, o W é o oeste e o E é o leste. O norte e o sul a gente não se confunde, porque mesmo em inglês a letra inicial continua sendo as mesmas. Eu prefiro particularmente dizer que não há certo e não há errado, porque existem diversas outras formas de pensamento e linhas de estudo diferenciadas que apontam que o correto seria de frente ao norte, de frente ao sul, ou outras teorias dizem sobre dar as costas para lado A ou B. Então, assim, eu prefiro não tomar como verdade absoluta. Eu sempre gosto de tomar como o que é melhor para nós, o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Eu vou comentar com vocês, então, rapidamente, características de cada um dos setores, dos quatro pontos cardeais envolvidos, dos principais. O norte tem uma grande concentração de energia de fortalecimento, muito usado para meditação. Então, muito comum pessoas que vão meditar procurarem com a bússola, ficarem de frente para o norte para atingirem seus pontos mais altos meditativos. As frequências do oeste são mais voltadas para a cura. Então, se você está na mesa fazendo um trabalho com o pêndulo ou qualquer outro que envolva energia de cura, busque o lado oeste. O lado leste, o inverso do oeste, ele tem uma energia muito voltada ao ensinamento. Ao estudo, a informação. E é um lado que eu, particularmente, gosto bastante de pendular quando eu estou fazendo medições e questionamentos. O sul, ele envolve uma energia muito forte, que é uma energia relacionada ao poder. Porém, às vezes, essa energia é tamanha, que ela é, inclusive, relacionada à energia de guerra. Então, o sul é um lugar complicado. Porém, dependendo cada trabalho, cada medição que cada um for fazer dentro da sua linha de trabalho, cada um dos pontos são corretos, cada um para qual for determinado para medição. Eu vou falar para vocês, particularmente, que eu sempre busco pendular de frente ao norte. Lembrando, se você não conseguir uma posição perfeita para a sua mesa para pendular de frente para o norte, tenha a preferência sempre da tendência de virar a sua mesa para o leste. Outra coisa muito importante no trabalho, além da bússola e posição, é o apoio. Muitas pessoas acham que pendular é sofrer, e as pessoas ficam pendulando com o braço 100% flutuando. Isso, a longo prazo, vai causar cansaço e dor. Vocês podem, sim, encostar o cotovelo e trabalhar apenas com o antebraço, o pulso e a mão para fazer o seu processo de pendula. A lição número 2 é sobre a mão de pegada. Todos nós temos uma característica polar. Polar por quê? Tem a ver com a polaridade. Então, para algumas pessoas, pode ser diferente a característica de uso de pendula. Então, você precisa, primeiro, descobrir qual que é a melhor mão para você usar o seu pendulo. Tem gente que fala, ah, o pendulo tem que estar sempre na direita. Eu não concordo com essa linha. Você tem que usá-lo no melhor local, de melhor conforto, que você melhor se encaixa, se identifica e que você obtenha suas respostas. Muitas vezes, isso é tendencioso pela pessoa que é destra ou que é canhota. Eu, por exemplo, sou destro e a minha mão de pegada é a direita. Lembrando que característica polar não tem esse nome à toa. Nós estamos no Brasil, que é um país que está no hemisfério sul do nosso planeta. Então, uma pessoa que está aqui no Brasil, como eu, e pendula com a mão direita, tem chance de, numa dessa, ir para o continente norte-americano, já passando para o hemisfério norte do planeta, e talvez há a possibilidade do pendulo passar a responder de forma ao contrário para você, e talvez mudando até a sua mão de pegada, ou às vezes até o swing dele, para onde era o sim, vir o não e etc. Então, se você for fazer qualquer inversão polar no planeta entre norte e sul, faça os testes e afinação de novo com o seu pêndulo, porque pode acontecer alteração. A próxima parte é a parte 3, são os dedos e posição de pegada. Muita atenção! Você também pode escolher quais são os dedos que você prefere usar para segurar o pêndulo e, de repente, prender o fio. Eu gosto muito de usar o pêndulo apoiado entre o polegar e o dedo médio, então eu gosto de pegar o pêndulo desta forma. Assim eu fico com os dedos anelar e o mínimo para segurar o resto do fio na palma da minha mão e o indicador solto para fechar a corrente aqui em cima, energética. Vou mostrar para vocês aqui na outra câmera, esta é a forma que eu seguro o pêndulo. Só que isto é o meu jeito, qual é o seu jeito? Pegue o pêndulo, teste com o indicador, teste com o médio, teste com o anelar ou, de repente, até com o mínimo e descubra qual a melhor resposta que você obteve com qual dos dedos. Mas é bastante importante a posição do pêndulo na mão, então, além de escolher o dedo da pegada, é muito importante saber como você coloca o pêndulo na sua mão. Eu produzo pêndulo sempre com fios muito grandes, porque algumas pessoas gostam de marcar ele inteiro para cromo. Então, são diversas marcações que você tem que fazer e é normal eles terem um fio bem comprido. Mas para quem vai usar o pêndulo apenas para consulta, o fio grande apenas atrapalha. Então, muito fácil resolver. Depois que você acha seu ponto de pegada, o excesso do fio você corta. E mais uma vez falando, por que eu coloco uma conta no pêndulo, no fio para justamente ajudar você a marcar o seu ponto de pegada? Como você faz isso? Você vem com a conta até o pêndulo, recua ele até aqui atrás e faz toda a medição para você achar seu ponto de pegada. Vamos imaginar que o ponto de pegada está aqui. Você dá um nozinho e o excesso para trás você corta. Toda vez que você for pegar o pêndulo, você vai puxar a conta e a conta vai parar no nó. E muito fácil você chegou na sua posição. Então, aqui em conversa com o paciente, com alguém e tal, só de pegar ele na mão, você faz a conta chegar até o nó sem precisar olhar para ele. E ele está pronto na posição para você utilizar. É para isso que eu usava a conta. Mas vamos lá. Você já cortou o fio do tamanho certo, já está com o nozinho no seu ponto de pegada e quando você pega, você descobre que o seu ponto de pegada é bastante curto. O que fazer com o fio em excesso? Não é correto deixar o fio solto dessa forma. O que eu faço? Eu enrolo ele com dois dedos tiro aqui do dedo desta forma, vou no meu ponto de pegada e deixo todo o excesso na palma da minha mão. E como eu pego ele com o dedo médio, eu uso os outros dois para segurar na palma da mão desta forma. E o pêndulo está pronto para operar, sendo que todo o lastro ficou na palma da minha mão. Vou fazer um anexo. Vou deixar o pêndulo de lado para falar um pouquinho sobre gráficos. Inclusive, essas explicações eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Mas rapidamente, para complementar aqui, existem três tipos diferentes de gráfico. Existem os gráficos de radiestesia, existem os gráficos de radiónica e existem pantáculos de alta magia. Eles são muito similares, mas na verdade, quando você entende o conteúdo deles, você percebe que há diferença. Por exemplo, gráficos como este, que são gráficos numéricos, que têm questões matemáticas aplicadas, são gráficos de radiestesia. São gráficos feitos como referência matemática para você medir ou descobrir alguma coisa. Gráficos de radiónica normalmente não têm números explícitos. Eles são gráficos feitos com desenhos geométricos para potencialização. E pantáculos de alta magia normalmente são um pouco mais complexos. Cheios de desenhos, runas, signos, símbolos e às vezes até caracteres em outros idiomas. Qual é a maior diferença entre eles? Gráficos de radiestesia são apenas referências visuais e matemáticas para suas medições. Sendo assim, é muito bom que você mesmo desenhe seus gráficos para referenciar visualmente o que você está questionando, perguntando ou querendo descobrir. Mais pra frente eu explico melhor. Porém, gráficos de radiónica já são desenhos mais complexos, que normalmente têm a tendência de melhorar ou potencializar alguma coisa, e eles não devem ser alterados. E o mesmo se aplica a pantáculos. Tantáculos diversos, de alta magia ou qualquer outro, eles não devem de forma alguma serem alterados, pois eles têm toda uma montagem, uma importância para definir os seus propósitos e alterar aquilo pode ser bastante perigoso energeticamente. Mas voltando, o próximo exercício vai ser o exercício de rotação com o seu pêndulo. Para isso eu vou apresentar para vocês um gráfico de afinação. Um gráfico de afinação é bastante simples, ele tem a referência de onde é o centro, é bastante importante sempre você identificar onde é o centro ou o ponto inicial de um gráfico e entender o seu propósito. Aqui no caso, você só precisa parar o seu pêndulo apontado para o centro e fazer com que ele acompanhe as linhas, fazendo um spin pequeno, ou um spin médio, ou um spin grande. Então você usa as linhas que estão impressas apenas como referência visual para você afinar o seu pêndulo para ele fazer a rotação. Então você dá o comando, rode no pequeno, rode no médio, rode no grande. Pare. Esse é um gráfico muito simples, ele só serve para isso, para você afinar e ter controle. Volta pequena, volta média, volta grande. Porém é com ele também que você vai fazer a sintonia de para onde ele vai falar sim e para onde ele vai falar não. Com o mesmo gráfico, você vai pegar o seu pêndulo e descobrir agora na rotação circular, ou seja, no spin, aonde é o sim e onde é o não. Então você para ele no centro e diga, dê um comando ao pêndulo. Diga-me sim. Ele vai através da referência visual, você de olho aberto, olhando o gráfico, ele vai começar uma rotação. Vocês estão vendo que o meu pêndulo está começando uma rotação horária, rodando para a direita e aqui é o meu sim. E você dá um comando, pare. Diga para mim, não. E ele vai começar muito provavelmente a fazer a rotação contrária, no meu caso anti-horário, acompanhando mais uma vez a referência visual que você tem. Algumas pessoas pendulam e fecham o olho para isso. Não fechem seus olhos para pendular. Em trabalhos espirituais, para eu entrar no clima, eu fecho o olho, etc. Você corta a visão, eu entendo essa importância, já expliquei em outros vídeos. Mas para pendular é muito importante o que você está vendo. O gráfico é uma referência para o seu cérebro. Você precisa olhar o desenho, olhar os números, olhar o conteúdo. E ele vai fazer com que o seu cérebro diga ao pêndulo como se manifestar perante aquela montagem do gráfico. Onde está o sim, onde está o não. O que é verdade, o que é mentira, o que está certo, o que está errado. O que você estiver questionando. Olhe para o gráfico. Próximo exercício, o teste de balanço e swing. Vamos lá, para isso eu vou apresentar para vocês mais um gráfico de afinação. Este gráfico serve apenas também como referência visual para você treinar os movimentos. Sendo eles horizontais, verticais e diagonais. Então aqui nós não temos um ponto central, mas você identifica que o ponto de partida é aqui onde está o meu dedo. Vou até usar o ponteiro aqui. Aqui é o ponto de partida. Daqui o seu pêndulo parte horizontalmente. Daqui o seu pêndulo parte verticalmente. Ou nas diagonais. Muito simples também. Você para seu pêndulo. Opa, olha o fio caído aqui. Eu falei que não podia e está errado, né Rafael? Vamos lá. Aqui na palma da mão. Agora sim, aqui. E você dá um comando para ele. Acompanhe a linha horizontal. E você tem que testar o swing dele horizontalmente. Depois você dá o comando de parada. Pede para ele seguir a vertical. Ok. E aí você testa as diagonais. Parou. Diagonal 1. Parou. Diagonal 2. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou concentrado em gravar o vídeo. Eu não estou pendulando de verdade. Eu estou impulsionando e influenciando o pêndulo para fazer o vídeo mais rápido para vocês. É claro que os exercícios vocês vão fazer em silêncio e concentrados. E vocês vão realmente fazer o swing do pêndulo. Beleza? Combinado? Próximo exercício é o exercício de swing sequencial. Este gráfico aqui. Também bastante simples. Vamos fazer a troca. Pá. Gráfico de swing sequencial. Aqui é a mesma coisa que o anterior. Porém, você vai começar no ponto de partida e você não vai dar comando de parada. Você vai fazer ele trocar a direção que ele está indo de um para outro sem parar. Vamos lá. Então, você para no meio. Horizontal. E aí ele vai. Primeira diagonal. Segunda diagonal. Vertical. Próxima diagonal. Próxima. Voltou ao horizontal. E para. Então, nada mais é do que você pegar o seu pêndulo e fazer ele acompanhar esta linha. Pular para esta sem parar. E vai trocando linha por linha até ele completar o ciclo completo e parar de novo no centro. Esse exercício é bem legal porque muitas vezes o pêndulo mistura o spin com o swing. Lembrando que vocês vão ver muito em literatura. Spin é a rotação e swing é o balanço. O próximo exercício chama-se sim, não ou talvez. E eu vou apresentar um novo gráfico para vocês. Que é o gráfico do sim, não ou talvez. Bastante simples esse exercício. Vocês têm a área da esquerda vermelha sendo o não. Vocês têm o meio sendo amarelo, que é o talvez. E aqui na direita o verde, que é o sim. E ainda temos aqui em cima, matematicamente referenciado, um gráfico percentual. Ponto de partida do gráfico. Na bolinha branca aqui no meio. Você simplesmente vai fazer um exercício de fazer perguntas e questionamentos. Muitas vezes aos quais você já sabe a resposta. Porém você vai querer confiar que o seu pêndulo responda o correto. Então você começa do ponto inicial, faz a pergunta e espera que ele faça swings diagonais. Não. E de repente, sim. Talvez. E o que é legal é que no swing você consegue aqui na parte numérica, consegue demarcar e ainda dá uma previsão. Olha lá, ele está a 55% talvez, não é muita certeza. Não, aqui bateu 80%. Então, certeza, sim, verdade. Então, 30% no vermelho, não, não. 30% não é nem um talvez, ainda é um não. Lembrando que além do sim, não, talvez, você pode usar isso aqui como verdade e mentira ou não sabe. Você pode chamar isso aqui do que você quiser. Lembre-se, sempre que eu falei, gráficos de adestesia podem e devem ser alterados e personalizados para a sua necessidade no momento. Atenção, gente. É muito importante o campo visual estar limpo. O que significa isso? Vocês estão vendo que a minha mesa aqui, eu estou gravando vídeo, mostrando gráficos e está começando a ficar uma bagunça. Está errado. Ok? Um excesso de gráficos aparecendo na sua frente, um monte de coisa aqui e ali, um por cima do outro e de repente você pega um próximo gráfico que você vai querer usar, vou pegar aqui um outro e põe aqui. E se você estiver tendo visão de gráficos que estão aqui atrás, isso está atrapalhando a sua referência visual para usar o que está aqui em cima. Não façam isso, não poluam a sua referência. Tira o excesso, neutraliza o ambiente e coloque na sua frente apenas o gráfico que você vai utilizar. Inclusive aqui, pode dar uma afastada para lá também. Quanto mais limpo estiver, melhor. Porque a sua visão determina que aqui está todo o campo de trabalho para o seu pêndulo sem nada estar influenciando. Organização é importante. Vamos brincar agora com as cartas. Esse exercício é famoso, bastante gente conhece, é um exercício bem legal. Você vai pegar um baralho, baralho de jogo de carta normal, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um baralho normal. Ok? Não interessa o verso, tanto faz, o importante é um baralho de jogo. O que você vai fazer corretamente é escolher cinco cartas de cada cor. Então, cinco pretas e cinco vermelhas. Então, vamos lá. Você tem as cores das cartas, né? Cinco de cada cor. Você vai misturá-las. E a única coisa que você vai agora perguntar para o seu pêndulo é cor. Onde estão as cores? Que cor é essa carta? E como é que a gente monta isso? Vou mostrar para vocês. Você dispõe as cartas embaralhadas dessa forma. Ok? 5K. 5K. Ah, que bonito. Ok? Você não sabe qual é vermelha e qual é preta. E essa é a questão. Uma medição sem gráfico, sem referência visual. Ok. Você pega o seu pêndulo da forma correta. Bacana. Você vai sobre a primeira carta aqui, por exemplo, e você pergunta. Você já viu que o sim é para um lado e o não é para o outro? Você sabe o lado da sua resposta. Você vai perguntar para o pêndulo, esta carta é vermelha? Se ele disser que sim, vamos imaginar que disse que sim, você deixa ela de pé. Essa segunda carta é vermelha? Vamos imaginar que ele disse não. Retira essa carta e vira. Aí, não. Retira essa carta e vira. Sim. Não. E aí ele vai ter que responder. 5 vermelhas e 5 pretas. Depois disso tudo, você pega cada uma delas. E eu não tenho unha para tirar a cara da mesa. Rá. E descubra se ela é realmente vermelha. E eu acertei. Mentira, foi sorte. Ok. Então, assim, essa é legal porque não precisa de gráfico, né? Só que... Cadê os caras do avançado? Cadê? Cadê a galera do avançado? A avançada está mostrando coisinha básica. Vem comigo, criança. Agora é legal. Agora não tem cor, não. Agora não tem que escolher carta. Você vai pegar o baralho inteiro. Você só tira essas coisas, tipo propaganda, não precisa. Baralho inteiro. Baralho inteiro. Ó. Mistura o baralho, faz aquele esquema, né? Pessoal que joga um pôquer e tal. Mistura tudo, tudo e põe aqui, ó. De uma vez só. Agora eu quero ver. Eu vou mostrar para vocês um novo gráfico. O gráfico das cartas. Temos cores, temos naipes e temos as cartas. Agora eu quero ver quem é bom. Vamos até fazer o seguinte. A gente pode colocar o deck aqui, tocando o papel para ter uma relação energética. E agora eu quero que vocês aqui, com o seu pêndulo bonitinho, né? Comecem no ponto neutro e perguntem. Primeiro de tudo, qual que é a primeira parte aqui de cima? É a cor. Vamos lá. Que cor é esta primeira carta de cima do bolo? E aí é a grande pergunta. Que cor, que naipe e que número é a carta de cima do bolo? Vamos lá. Olha lá, hein? Começando. Qual é a cor da carta de cima do bolo? Ele está dando uma tendência aqui para a direita. Então eu acho que esta carta é vermelha. Qual é o naipe desta carta? Você sabe que só pode ter duas vermelhas, né? É ouros ou copas. Vamos ver. Está batendo reto. Está indo lá no coraçãozinho. Parece copas. Vamos ver. E qual é o número desta carta? Ou letra, né? Vamos ver aqui. Que carta é esta? Ele continua no mesmo lugar. Eu estou na dúvida se é um sete ou se é um oito. Eu não olhei ainda. Virei para a câmera. Ah, era o... Acertei o número. Acertei a cor, mas errei. O naipe. Espero que vocês tenham bastante carta para testar. Tem bastante coisa para medir aqui, né? Dá para treinar bastante. Manda ver. Ok. Próximo exercício gráfico, letras e números. E ainda coloquei um sim e não lá no meio. Só por diversão. Então vamos trocar aqui. Lembra? Limpeza visual. Tira, tira o gráfico das cartas daqui. E aqui temos a referência. Você pode fazer o seu pêndulo falar. Então você... Olha o fio caído de novo. Rafael, com o fio aqui na palma da mão. Por favor, obrigado. Qual o tamanho da blusa que eu tenho que comprar amanhã? Eu sou um cara fit. Então ele vai vir aqui no p, tá vendo? P. Você pode usar dessa forma. Você pode escrever. Nomes. Ah, qual o nome da pessoa que eu devo procurar amanhã para resolver tal coisa? Vai no f, vai no e, já é fe. Então deve ser fe. Está indo no r aqui também. Fe. Já sabe que é Fernanda. Então assim, você pode usar esse gráfico para ele escrever coisas para você. Ele tem a referência também dos números e ele também tem o sim e não na diagonal. Mas não há necessidade. Lembrando, se você está aqui pendulando e você quer perguntar um sim e não usando o seu swing normal, tira o pêndulo. Ele vai responder sim ou não. E o pêndulo, olha, tira o gráfico, ele vai responder sim ou não. E aí você volta e aí continua o seu trabalho com letras e números. Vamos lá, pessoal. Eu faço piadas e brincadeiras do meu jeito, mas a gente tem que falar. Quando fala sobre pêndulo, a gente tem que falar sério também. Existem alguns limites para você operar seu pêndulo que são bastante importantes, como, por exemplo, lembrar e saber que seu pêndulo não é um oráculo. Ele não deve fazer previsões de futuro, prever futuro. E ele não deve pautar pessoas a mudarem opções próprias do livre-arbítrio baseados numa medição ou num achismo ou alguma coisa que você aferiu. O que eu quero dizer com isso? O pêndulo, ele exterioriza o seu saber interior através do seu perispírito e etc. Vibração em polvido, entrosamento com a pessoa que está lhe questionando e etc. Porém, perguntas podem ser muito capciosas, como, por exemplo, Ah, vendi um imóvel, tenho 500 mil reais, devo investir em investimentos diretos, ativos ou em Bitcoin? Você vai estar prevendo o futuro, porque você não sabe qual é o melhor investimento, a melhor opção para essa pessoa. E aí você indica, você muda o livre-arbítrio dela, porque ela foi influenciada. Olha, ela disse no pêndulo que era tal coisa, era melhor. E dali a um tempo isso pode retornar para você de uma maneira muito pesada. Coisas relacionadas à saúde, o que fazer em previsões futuras. Você chutar se amanhã vai chover ou não é a mesma precisão de previsão de futuro que um pêndulo pode te dar. O pêndulo sozinho não responde nada, ele não é um oráculo. Então você tem que ter muita cultura para pendular, muito discernimento e principalmente eloquência para verbalizar e colocar para fora de uma maneira bastante clara para a pessoa as respostas e as medidas que você conseguiu atingir com o seu pêndulo sem que influencie diretamente o livre-arbítrio daquela pessoa. Muitas vezes as opções futuras que essa pessoa tem dependem de variáveis diversas de terceiros, quartos, quintos. Coisas que você não tem controle nem conhecimento. Às vezes até questão da sorte e o próprio destino estão escritas para aquela pessoa e você vai estar tentando adivinhar. Pêndulos não são tótens de adivinhação. Voltando as lições, indo já para a parte final, nós temos o nosso grande amigo, o famoso biômetro de Bovi. Eu tenho aqui um biômetro do clássico, daquele antigo, né? E este foi retirado de uma postila de radiestesia. Só que ele tem um problema técnico e não é nada muito problemático, mas este gráfico está reduzido. Ele não tem o tamanho original que devia. Se você pega este garoto aqui, deixa eu tirar a bagunça da frente, e olha ele com atenção, você percebe que a linha de baixo dele são os centímetros. Só que se você pega uma régua e coloca realmente frente a frente com a centimetragem do gráfico, você percebe, vou até levantar aqui, você percebe facilmente que ele foi reduzido. E os valores não batem. O brilho fica bem difícil de mostrar, mas olha o 1. Vou pegar o ponteiro aqui para facilitar. 1 centímetro está aqui e no gráfico está aqui. Olha a diferença. No final do gráfico, quando o gráfico diz 30 centímetros, ok? Aqui, ó. 30 centímetros. Na verdade, a régua só decorreu 19,5 centímetros. Isso significa que este gráfico foi reduzido para caber dentro de uma postila e você mandou copiá-lo e ele não está com precisão. Lembrando, isso não é nenhum problema crítico. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele é apenas uma referência à matemática? Você está vendo o número no gráfico, então se ele tem que responder 14 centímetros, o pêndulo vai na direção do 14, tendo 14 centímetros na régua ou não. Mas eu sou um cara que gosta de fazer tudo certinho, então vocês devem lembrar, vou referenciar no card, o vídeo antigo lá do biômetro de Bovi que eu tinha feito, o desenho atualizado do biômetro. Olha a diferença de tamanho. Este é um tamanho natural. E a régua parte. Este está plastificado, deve estar tendo bastante reflexo para vocês, mas para vocês terem uma ideia, fica até fora aqui quase da câmera, a parte do testemunho, e quando eu ponho mais para cá toda a régua. E aqui sim, eu tenho uma medição precisa, que se eu colocar a régua ali, um centímetro, um centímetro, dois centímetros a dois centímetros e assim por diante. Ok. Vou colocar o biometrão do branco aqui na mesa. Ok? As medições aqui têm certos limites matemáticos, se bem que eu já expliquei para vocês no passado que você pode usar as réguas de baixo e multiplicá-las para chegar em números maiores. Como, por exemplo, já me perguntaram, poxa, como é que eu meço alguma coisa com mais de 10 mil angstroms? É muito fácil. Você usa a régua, por exemplo, aqui da dezena e diz que cada um vale mil. Então você tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, e você consegue, dessa forma, ampliar a capacidade e o range de ação do seu biômetro. Porém, junto com este vídeo, eu vou colocar lá no blog todos esses gráficos que eu estou usando para vocês copiarem, imprimirem, plastificarem para fazer os seus exercícios e estará também o gráfico do biômetro de Bovi em arco. Por quê? Porque ele tem uma range maior de ação e você pode desenhar um similar ainda aumentando bastante. Tem gente que mede coisas com mais de 100 mil angstroms. Simplesmente você desenha um gráfico igual que vai até 200 mil, 300 mil. Gráficos de radiestesia são apenas referências visuais para números, valores e quantidades matemáticas. Um exercício que você pode fazer com o biômetro, que é um exercício bastante interessante, deixa eu largar o ponteiro e pegar aqui de novo um pêndulo, um pêndulo de cobre. Lembrando que os pêndulos de cobre de ferrite que nós produzimos na Luziarte estão lá no www.luziarte.com.br. Este aqui é um pêndulo de cobre que está lá na loja para você. Mas vamos lá. Um exercício que você pode fazer no biômetro é fazer medição dos seres vivos, que é o famoso 6500, é a média comum, está aqui referenciado no gráfico. Então se ele está um pouco acima, a pessoa está bem. Se está um pouco abaixo, já começa um quadro de cansaço físico. Não vou falar câncer. Não, cansaço físico. A pessoa pode estar doentinha, uma gripezinha ou realmente ela pode ter quadros mais sérios de saúde. Ok, cada um vai mensurar o que achar de acordo com cada caso. Mas o teste que eu vou sugerir a vocês fazerem é colocar aqui no testemunho um testemunho de uma pessoa que já desencarnou. Por quê? Porque se a pessoa desencarnou e você for medir em angstroms a vibração deste ser vivo, obrigatoriamente o pêndulo vai ter que ter a tendência de te puxar até o início e ele tem que marcar zero. A pessoa desencarnou. Zero angstroms. Porém, todavia, contudo, este é o exercício. Alguns casos de pessoas que já desencarnaram há bastante tempo, relativo quanto tempo a cada caso, pode ser que de repente você mensure e a pessoa está falecida e ele vem aqui e bata os seis e quinhentos normal, como se ela estivesse viva. Por quê? Porque se essa pessoa que você conheceu desencarnou já há algum tempo e ela apresenta na vibração dela energia, significa que ela já reencarnou. Você está automaticamente medindo a vibração de uma outra pessoa, porém, baseada na mesma energia, no mesmo espírito da que você conheceu anteriormente e já nos deixou há algum tempo. Por muito, isso é bastante alegre. É bacana você sentir isso e eu já vi pessoas que choraram ao saber que essa pessoa estava bem. Não importa qual. Esse é um teste. Mais um teste para vocês que você pode usar no biômetro de Bovi. O último exercício deste vídeo enorme num domingo que eu já estou cansado, mas feliz por estar gravando para vocês. Vamos lá. Esse carinha aqui, polêmico, não vou falar muito sobre ele. Um texto maior vai estar lá na publicação no blog, junto com esses gráficos para você copiar. Vai ter uma explicação melhor. Mas este gráfico aqui é um gráfico para medir... Olha a bagunça visual. Biômetro da licença, da licença, da licença. Para medir a sua resistência contra a Covid-19. Temos aqui, se você está suscetível à doença ou se você está seguro contra ela, temos aqui um gráfico percentual até 100%, que você pode fazer uma medição da sua imunidade contra o vírus. E você ainda tem aqui uma tabela de manhã, tarde, que inclui também a madrugada, e horários para você ver os maiores horários de contaminação possível ou, de repente, até se você é positivo e negativo. Lembrando, contaminação de Covid é previsão de futuro. Porque depende de variáveis extras, terceiros, quartos e quintos, que não são a verdade absoluta entre você e o consultante ou você e você mesmo. Não depende só de você. Então, isso daqui não é para você fazer por aí teste para as pessoas e alarmar as pessoas. Não! É para você treinar e testar apenas para você. Eu discordo do uso disso de qualquer forma como previsão. Por isso, a explicação minuciosa sobre o uso dele e as regras para usar esse tipo de gráfico estarão escritas lá no site. E é isso, queridos iluminados, que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês treinem. Mostrei tudo muito rápido, mas vocês têm bastante tempo de treino e exercício com os seus pendulos. Espero que gostem, façam os testes, e quanto mais vocês usarem sua ferramenta, maior intimidade você ganha com ela e maior precisão você vai ter nas medidas e perguntas que você vai fazer para ele. Ajudem pessoas, ajudem a si mesmos, principalmente, lembrem-se, façam tudo com amor no coração e sempre querendo emanar essa energia o máximo possível para quem está perto de você, quem está à sua volta, seus familiares, mesmo que distantes, pois quando você dá ao universo, ele te devolve duplicado, triplicado, quantas vezes tiver que ser, dependendo do quanto você precisar. Ok? Parabéns pelos exercícios, depois comentem o que vocês acharam, como foram os seus resultados, quantas cartas vocês acertaram. E como eu sempre termino os vídeos, sejamos todos. ем vocês! Há um vídeo! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí